Leonardo Silva Revisorio 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 É, brincar é coisa séria. Em novembro de 2015, minha sobrinha e a filhada Maraia viviam um episódio de racismo na escola em que estudavam. Na ocasião, as meninas se reuniram para eleger a menina mais preta da turma. A Maraia, a única menina negra, foi a eleita. O fato foi tratado pela escola e pelos familiares das crianças como brincadeira. As crianças pediram desculpas, mas a dor ficou. E é importante falar do quão triste e impactada ela ficou, assim como a minha família também ficou. A gente quer acreditar que o racismo está chegando ao fim. Aí acontece uma coisa como essa e a gente percebe que não. Diante da tristeza da Maraia, eu tive a ideia de fazer a primeira boneca de pano negra, uma tentativa de reafirmar a sua beleza e o valor que ela tem pra mim. Daí surgiu a Maraia's Boneca de Pano, um projeto voltado principalmente ao público infantil, mas que tem encantado adultos de todas as idades. Pergunto a vocês, quem aqui tem mais de 30 anos? Vocês sabiam que um estudo realizado pela ONG Avante, que promove a campanha Cadê a nossa boneca no Brasil? Revelou que de 762 modelos de bonecas oferecidas nos sites dos fabricantes, apenas 53 são negras? E que apenas 7% das bonecas vendidas nas lojas online são negras? Mas, no nosso cotidiano, com a vida corrida, se a gente vai numa loja e não encontra a boneca que a gente quer, a gente acaba levando outra coisa. Panelinha, bichinho de pelúcia, carrinho. A gente finge que não vê, finge que não sente. Mas a verdade é que a gente sente. Sentimos que os heróis e heroínas não nos representam. Que os príncipes e as princesas também não. E que até as poucas bonecas negras, na verdade, são bonecas brancas, pintadas de marrom. Não possuem as nossas características faciais, nem sequer o nosso cabelo. Somos muitos. Somos 54,9% da população brasileira, segundo o IBGE, de 2016. Mas não somos representados. E não é só no universo dos brinquedos. Na literatura infantil, também não é diferente. Mesmo em grandes livrarias, nós temos dificuldade de encontrar livros com personagens negros e negras. Livros que abordam os hábitos e a cultura de uma parcela tão importante da população. Nos programas infantis, também são poucos os personagens negros e negras. Eu lembro que quando eu era criança, minha brincadeira favorita era ensaiar para o dia que eu fosse selecionada pessoalmente, é claro, pela Xuxa, para ser paquita. Eu não fazia ideia que as minhas características étnicas pudessem me afastar tanto do meu sonho. Doeu descobrir ainda tão pequena que eu não pertencia a alguns espaços. Durante muito tempo, eu não me sentia autorizada a frequentar espaços de representatividade. Mas eu não falo isso com pesar. Minha infância e adolescência serviram para que eu me tornasse a mulher atenta e observadora que eu sou hoje. Minha experiência de vida, associada à graduação em psicologia, faz com que eu tenha sensibilidade para perceber a função importante do brinquedo e das brincadeiras na formação do sujeito, do humano, da criança. E o quanto ela favorece uma boa relação com a autoestima, porque a criança se sente identificada com o brinquedo que lhe é agradável. Nada é mais devastador ao desenvolvimento psicossocial de uma criança do que a experiência de não pertencer, de não ter valor. Vocês sabiam como as crianças veem a fada do dente? Vocês imaginam como as crianças veem a fada do dente? Pois então, eu perguntei para as crianças de uma escola na Lomba do Pinheiro como elas veem a fada do dente. As respostas foram unânimes. Loira, cabelos compridos, magra. Então, eu mostrei para elas a minha fada do dente. A fada do dente é um ser mágico, cheia de simbolismo. E ela pode ter a cor que a criança quiser. A criança só precisa ter a possibilidade de conhecer outras fadas do dente. Eu penso que a criança que se sente representada no seu brinquedo se sente pertencente à sociedade que vive, através da sua autoimagem. Deixa eu contar para vocês. Esses dias, eu voltava da padaria e encontrei uma menina. Aproximadamente uns três anos. Eu percebi que ela me olhava com atenção, com carinho. Eu fiquei olhando para ela, ela olhou para mim, ficou sorrindo para mim, eu sorri de volta. E ela arrastava uma mochila da doutora Brinquedos. Naquele momento, eu senti que eu fazia parte daquele universo conhecido por ela. Aí eu pensei, seria eu a doutora Brinquedos? Essa cena foi muito importante para mim. Porque pela primeira vez, eu senti que eu representava para uma criança o mesmo que as Paquitas representaram para mim. Ainda me surpreendo quando eu conheço as crianças e os seus desejos de representação. Eu conheci uma menina? Não. E vocês vão se perguntar, mas o que é se sentir representada enquanto brinca? E eu respondo. É uma menina negra que se sente representada pela Ariel. Todos conhecem a Ariel? Ariel é uma sereia, não tem pernas. Mas deixa eu contar para vocês. Essa menina, ela tem uma deficiência física e mental e ela é uma cadeirante. Então, o personagem que ela se identifica também não usa as pernas. É um menino autista inserido numa escola regular que o personagem que ele se identifica é o Kiko. Vocês lembram do Kiko, do Chaves? O Kiko é um menino dependente, frágil e, às vezes, até agredido pelas outras crianças. Ainda sobre representação, eu conto para vocês sobre dois meninos que eu conheci. Dois meninos de uma mesma faixa etária, crianças que não se conhecem e que se sentem representados pelo Goku. Vocês conhecem o Goku? O Goku é um personagem asiático, um dos muitos personagens que eu já transformei em negro. À medida que o Goku fica mais forte, o cabelo dele cresce e muda de cor. Esses meninos, então, um de cabelo azul e um de cabelo vermelho com amarelo, o personagem que eles mais se representam é o Goku. Um deles, o Jair, ainda disse, meu herói favorito, agora da minha cor. Isso é representação. Outro fato, também, que eu quero trazer para vocês é de uma adolescente, branca, que me trouxe um relato. Na escola em que eu estudava, haviam duas bonecas. Na sexta-feira, cada uma das crianças devia levar uma boneca para casa, cuidá-la e devolvê-la na segunda. Atividade simples. Ela seria uma das últimas a levar a boneca porque o seu nome era com uma das últimas letras do alfabeto. Mas acabou sendo uma das primeiras, porque ninguém quis levar a boneca negra. E ela conta que a família manifestou estranhamento quando ela chegou em casa com aquela boneca negra. Mas, para ela, estava tudo bem, estava tudo certo. Tratava-se apenas de uma boneca. Só isso. É só isso. Quando eu descobri que as bonecas são uma espécie de portal entre o adulto que narra e a criança de outrora, eu descobri que a gente pode escrever uma nova história. É impressionante como a vida ressignifica as nossas dores, faz delas inspiração. Inspiração para desejar novos sonhos. Atualmente, eu ministro uma oficina de bonecas para grupos de 20 e 30 pessoas. São mulheres de todas as idades. Filhas, mães, avós, netas. Unidas pelo resgate e ancestralidade, como as mulheres faziam nos porões dos navios. As mulheres rasgavam tiras das suas saias, davam nós e construíam bonecas para acalentar suas crianças. Nessa última oficina, que eu ministrei agora em junho, uma menina chamada Manu disse que a boneca que ela havia confeccionado e customizado com o seu gosto pessoal se chamaria Lili. Chorei. Só que de emoção. Representação maior do que essa não há. E é isso, sabe? É isso que eu acredito. Que é preciso que a gente saia desse lugar comum, que a gente repense e que a gente faça algo real para mudar o que nos incomoda, o que nos afeta e o que machuca as pessoas que a gente ama. Muito obrigada. Obrigada.